A equipe está de parabéns pelo desempenho, pela atitude. Só deixar um recadinho, nós estamos brigando para o título e eles eu não sei o que eles estão brigando. Então a gente tem que ter a cabeça no lugar. Porque isso aqui é o que eles queriam, tumultuar o jogo, ficar fazendo gracinha. O Henrique saiu o tempo todo falando e a gente tem que ter a cabeça no lugar, porque nós estamos em outro patamar.